Olá, seja bem-vindo. Me chamo Roberto. Tudo bem com você? No episódio de hoje vou falar para você, sobre a raça Morada Nova. A raça Morada Nova é uma das principais raças nativas de ovinos deslanados do Nordeste Brasileiro. Vejamos algumas características da raça. Possuem a pelagem, vermelha ou branca. Possuem pele, casco e mucosas na coloração escura. Além disso são animais mochos e com pelos curtos. Vejamos agora sobre sua origem, aptidão, adaptabilidade, peso médio. Sua origem é brasileira. Possuem aptidão para carne e pele. Possui uma prolificidade de 1.5 cordeiros por parto. No quesito adaptabilidade, destacam-se pela grande adaptação as condições edifoclimáticas da região Nordeste Brasileira. As fêmeas da raça, possuem um peso médio de 30 a 50 kg. Os machos apresentam um peso médio de 40 a 60 kg. Considerações finais. O cruzamento indiscriminado com animais de raças exóticas, tem posto em risco a existência e a preservação deste importante genótipo nativo. São animais que possuem uma pele de excelente qualidade, muito apreciados no mercado internacional. Além disso, quando comparada com outras raças especializadas em carne, elas apresentam baixo ganho de peso e baixa qualidade de carcaça. Gostou deste conteúdo? Então não deixe de acompanhar a gente, para receber os próximos episódios. No Instagram e no Youtube. E não deixe de se inscrever no nosso canal, ative o sininho das notificações e compartilhe o vídeo com um amigo e deixe seu like, assim você estará nos ajudando muito. Até a próxima pessoal!